Olá, este é o Boletim Diário, um resumo com as principais informações do Centro Universitário Franciscano e também em Santa Maria. Atenção estudantes de graduação que tenham interesse em realizar um intercâmbio. A Arai, Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais, está com 32 vagas abertas para o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. As oportunidades são para o primeiro semestre de 2018. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro na Arai, que fica no sétimo andar do prédio da Reitoria. Essa outra oportunidade é para o empreendedor que quer ter seu projeto de negócio apoiado pelo ambiente de inovação. Os candidatos devem apresentar proposta conforme critérios que integrem viabilidade econômica e tecnológica, tenham potencial de mercado, interação com o Centro Universitário Franciscano e o público externo. As inscrições para este segundo semestre de 2017 vão até o dia 20 de dezembro. O edital completo pode ser acessado em unifra.br. Outras informações pelo e-mail itec.unifra.br. O Cine de Santa Maria está com oportunidades de emprego abertas para esta terça-feira. Para saber quais são as vagas, você deve ir até a Agência do Cine, que fica na Rua Silva Jardim, número 1994. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Outras informações pelo telefone 3222-9005. Encerramos esta edição com um convite à exposição Uma Visita Pelo Tempo aguarda você na entrada do Prédio 7 no Conjunto 1. São 67 peças do Acervo Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas e também do Museu Vicente Palotti. A exposição pode ser conferida até o dia 25 de setembro. Para outras informações, acesse o site unifra.br e acompanhe também o Unifra Online, a nossa página de vídeos no YouTube.